Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mas antes de começar o vídeo aqui, eu já peço que você, se não for inscrito, que você já se inscreva aí no canal Caso você esteja vendo esse vídeo por outro meio, Whatsapp e tudo mais, vai lá no youtube.com.br Ou procura lá no youtube mesmo, deixa tudo junto né, Gudu, G-U-D-U, oficial ou dá até um espaço e procura lá, vai ter uma caninha de óculos Eu tô falando isso porquê, porque infelizmente devido a alguns strikes tomados aí pelo youtube, pelo facebook, quem deram, facebook dando strike Blaneiro uma página minha, fiz outra, então tudo que eu for postando de vídeos aqui do canal, seja de Game of Thrones Seja de SW, seja de iOS, seja de Android, seja de informática, os vlogs, eu vou continuar tentando divulgar lá pela página do facebook Então as pessoas falam, ah, você parou de fazer vídeo, cara, dá uma olhada lá, né, porque não é que eu parei de fazer vídeo Mas, eu faço vídeo, divulgo lá e você às vezes não recebe as notificações, também ativem as notificações Vou deixar aí também meu perfil aí, que é esse daqui, né, você vai jogar aqui no facebook aqui Procura por esse cara aqui, ó, tá aqui, simples, prático, né, e é isso, beleza Então não tem chororô, não vou adicionar, se vocês quiserem seguir, vocês sigam meu perfil particular Não sei se vai existir, porque também já recebi umas ameaças do facebook Então todo vídeo eu vou estar falando nisso, meu canal aqui, infelizmente, a gente depende muito de social mídias E no Instagram também, instagram.com.br, guduoficial, beleza Então vamos lá, vamos falar um pouco aqui das atualizações, que teve uma remodelagem praticamente aqui no Game of Thrones Winter is coming, e também vou falar sobre a questão do ouro ou os brasões ali Eu não vou traduzir ao pé da letra isso daqui, tá, vou traduzir meio por cima Então essa atualização aconteceu dia 12, dia dos namorados, né, dia 12 de junho de 2019 Aí eles colocam assim, olá meus senhores, os mestres dos mestres das toas têm completado uma nova atualizações Temos preparado diversões para este invierno, certo Aqui nós temos os nossos logs e atualizações Que foi implementado configurações sobre as armaduras, né, que são salvo nas formações do rei Ou do rei lá, quando você tem diferentes formações, você tem a questão do seu armory, né Que seria a parte de armaduras lá que você deixa, armadura não, a formação do teu exército Foi adicionado grupos novos de rebelde em novos pontos para as quests de desafio Foi colocado mais recompensa, né, também para essa questão Foi adicionado volume, eu já vou mostrar, tá, eles colocaram controle de volume, né Aqui em cima do lado, quando você clica agora tem o volume no navegador Você não precisa mais ir lá no mixer do Windows para controlar o volume Eles fizeram isso na atualização Também foram colocadas outras coisas que modificam um pouco a experiência gráfica, né Do jogo, que eu também já vou mostrar um pouquinho como é que mudou isso Alguns bugs, né, que eles fixaram, que era referente à questão da janela que fazia um pop-up E ela não mostrava imediatamente assim que você ganhava prêmios das caixas, né Também foi fixando o Russell, que ele não ativava as habilidades quando se usava no modo adjetivo Fixando outros problemas de habilidades com o Chris, o Gorel, o Kravas E também que eles não estavam dando stun no modo lá no acampamento de treinamento, né Que lá no PVP, que eles não stunnavam Foi fixado também uma... Bugs também consertados do Chris e do Kevin Onde eles seguravam muito mais dano Também foi fixado a estrutura... destruição de estruturas para usar os itens de velocidade Quando elas são derrubadas... problemas também quando você usa duas proteção de lojas quando tá atacando o mesmo ao mesmo tempo, né A proteção, então, ela... tipo, duas pessoas usam proteção naquela pessoa que ela tá sendo protegida Então, dava bugs, duas pessoas gastavam e não aparecia a mensagem Ah, esse cara já tá com escudo ativo, entendeu E fixado outros bugs menores, tá Quando você entra na tela, você já vê que a textura mudou um pouco, né Eu também tive que desativar aqui a aceleração de hardware Pra poder fazer esse vídeo gravar direto do Firefox Eu não entendi por que... Porque que... tipo, meio que tá funcional desse jeito Eu achei que ficou meio nheca Mas vamos que vamos, tá Então, parece que a textura tá um pouco mais viva Parece que eles remodelaram um pouco mais as estruturas, assim, né Eles mexeram na modelagem 3Ds, por exemplo, de alguns comandantes Nossa, tá meio alto Então vamos diminuir aqui, ó Tem um volume agora Quando você clica aqui, ó Tem um volume Você pode mutar a música E aqui também Mas eu não sabia que o do comandante tava tão alto assim, cara Isso é um problema Mas enfim, vocês viram que agora A apresentação do Soren, ele pula pra frente aqui, né Aqui tem um emblema Só que ainda o... O som ainda deles tá bugado Porque eles tão muito alto na questão de som Então eles dão... O carregamento feito, sei lá, em flash ou em outra coisa Mas enfim, o áudio dele está muito mais alto E quando você sai da tela, ele ainda continua falando É como se fosse uma parte extra do programa, sei lá Tipo, além, né O som continua sendo executado Mas... Quando você diminui Aqui no volume Que nem, ó Pra mim tá muito bem Tá bem tranquilo A questão do volume das coisas, né Que geralmente tava muito alto Até quando eu mudo aqui pro mundo, ó O som do Redencher dos cavalos Tá bem baixo Pra mim aqui Eu escuto tranquilo Só a questão dos comandantes ali Que eu achei extremamente alto Né E esse soco aqui também Quando vai mudar aqui, ó Abri e fechei a tela Agora eu aumentei um pouco mais o áudio Não sei se vocês vão estar escutando Mas ficou muito alto Acho que 40 aqui Fica bem bom Beleza Os prêmios agora Alguns ainda das boxes estão aqui em cima Mas quando você ganha outros Outros brindes Ou outros prêmios O que acontece? Estão aparecendo em listras, tá? Eles aparecem aqui uma listinha assim Então eu achei bem interessante isso No momento agora Acho que aqui eu não vou conseguir pegar nenhum Ver se você vai ter aqui Vou mostrar pra vocês Mas acho que todos os Dessa lista aqui estão Coletados Né Ou Ou eles atualizaram de novo Pra aparecer em cima Mas estava aparecendo Numa listagem menor Tá Essa questão ali Ah, vamos ver aqui Se eu tenho Prêmios da aliança Quer ver? Aqui também mudou, tá? É aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver Aqui no meio da tela Aparecendo aqui a pedra Tá vendo? Ó, aparece essa listinha Quando são prêmios menores Então isso daqui mudou Fica bem no meio da tela Mas se você clica do lado Eles já somem mais rápido E eles ainda Sobrepõem a tela Né? Do mesmo jeito que aparece Aquela mensagem aqui em cima Ele ainda sobrepõe Mesmo que você clique aqui Fica aquele monte de coisa Aparecendo aqui Você tenta clicar em outras coisas E ele não funciona Tá? Dessa vez o ranking Ele foi É... Bug... Não é bugado Mas ele foi mexido de novo Caramba, eu quero perder Tudo isso de ranking Toda vez que tem atualização Por incrível que pareça Acontece isso É... Agora eu não consigo mais renovar É isso mesmo Ah, antes eu conseguia Ficar clicando aqui E ficava renovando A todo tempo Vocês conseguem ver a diferença É... Talvez quando vocês entrarem Dentro do jogo Tá tudo remodelado Mas mesmo assim O personagem parece que tá Em 3D Ele tá pra fora Do... Do... Do objeto aqui O que eu acho que Até fica meio bugado Por exemplo Esse Kevin aqui, ó Ele tá bem bugado Aqui a questão dos pés dele Então talvez eles remodelem É... A parte traseira Eu não sei Se eles vão acabar Fazendo isso, tá É... Digamos assim Tá que nem A modelagem ali Dos personagens Que já se mexiam aqui, né Tipo, tá essa A mesma modelagem Lá dos heróis Só que esses Aqui ainda falta Uma textura Uma textura Que era por causa Desses zoom Que eles fizeram aqui Os personagens Não se enquadram certinho Mas eu acho que isso daí Eles não vão Mexer tão cedo, tá Infelizmente Esse daqui Ainda tá aqui em cima É... Outra coisa Que eles tiraram Quando... O som Quando tu clica Nesses baús Aqui de cima Eles tinham tirado, tá Agora eu não sei Se... Se voltou Porque cada vez que se atualiza Uma coisa diferente Acaba acontecendo Né Mas... Paciência É... Não vi como é que tá A questão da Da... Da... Ainda... Se eles mexeram Alguma coisa Aqui... Aqui parece que o gráfico Tá um pouquinho Mais bonito Né Mas ainda Entre essas Querendo ou não Fica assim A... A mesma coisa Né Meio que Paciência Paciência Mas acho que Não mais Assim Tá bem Tá bem Agradável Essa questão Do... Do jogo Continua a mesma A mesma lentidão Assim Com relação A... Ao game Não... Não modificou Não modificaram Na verdade Muito as... Essas coisinhas Mínimas Eu vou tentar Estartar uma Aqui Só pra ver Se... Mostrar aqui Pra vocês Vamos ver Se ele fica Aqui Bem detalhado Eu acho Que vai ficar Né Não tenho Tanta certeza Só que Tá sem áudio Né Nossa Cara Tá muito alto Eles tem Eles sobrepuseram O áudio Da voz Dos personagens Tá muito alto E Enquanto isso A voz Do pessoal Que tá gritando Em baixo Tá baixinho Então A camada Que puxa A voz Do personagem Tá muito maior Ó Você escuta O berro deles Lá E se você Consegue escutar Certinho Entendeu Você escuta Esse grito Deles Quando eles Usam magia Mas Todo Sinal E todo O clique Tá muito Mais baixo E alguns Não tem Nem essa Essa questão Tá Ó Se eu quiser Ali já foi Mais rápido Quando você Clica pra fora O negócio Corre muito Rápido Não mudou nada No mapa Aqui fora Tá O carregamento Continua Meio bugado Paciência Não tem Muito O que fazer Eles não Aumentaram A questão De ouro No mapa Tanto De colheita Tanto De você Coletar Mais ouro Ou não Aqui Eu acho Que eu vou Dar sorte Aqui Nessa Essa colheita Nossa Sobrou Ninguém Pra coletar Mais Que pena Aqui Geralmente Eu dou Uma Uma aceleradinha 50% Aqui Porque Às vezes Tem um Zoiudo Lá Que Vai Se interessar Demais Alguém Vem Espionar Aqui Sorte Que Ela Tinha Tem Guardado No estoque Alguma coisa Mas O pessoal Aqui É louco Pra querer Queimar Os castelos Aqui Mas Paciência Vamos Que Vamos Aqui Pelo Que Eu percebi Não Mudou Muita Coisa Continua A mesma Mesma Demora Pra coletar A mesma Sacrifício Pra fazer As coisinhas Aqui Ainda Espero Que Isso Eles Deem Um Pouquinho Mais De atenção No futuro Não Tanta Tensão Assim Mas Olha Olha O cara Já vai Encher O saco Já vem Um Outro Biscatinho Aqui Da onde Tá vindo Lá Da puta Aqui Do inferno Mas Eu vou Deixar Se perder Perdeu Paciência Nossa Senhora Mas Porra Bicho Ah O cara Tá acelerando Ó Um minuto e vinte Sério Cara Você vai acelerar Tudo isso Marchando 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 Moeda Ir Caramba O cara Acelerou Mesmo Também Ah Eu não tenho Mais Redutão Um minuto e Trinta O cara Já Já foi Vai mostrar Aqui O que Tá atacando O cara Geralmente Esses caras Eles vêm Com bem Menos Esse tempo Atrás Eu fui Nenhum Que o cara Sobrou Quanto? Cinquenta Bom Que o cara Foi Na Na Acho Cadê Minha tropa Esse cara Correndo Muito engraçado Que o cara Simplesmente Foi Com dez mil Tropas Cara Tipo Mano Você vai Com dez mil Tropas Não tem Muita lógica Eu quero ir Com dez mil Tropas Entendeu? Aí Complica Porque as Vezes O cara Leva Como é que é o nome Dos personagens Leva os comandantes Mas paciência Paciência Literalmente O cara Já chegou Nossa Vem O cara Acelerou O extremo Aqui Eu vou mandar Um espionário Aqui Deu limite Deu limite Mano Eu vou Continuar Cara Eu já tava Indo pra lá Só que acontece Vai bater As tropas E vai voltar Entendeu? Isso Gira Vai ter Que acontece Aí Perder Tempo E tal Não Que engraçado As tropinhas Correndo Muito engraçado Isso O cara Gastou O acelerador É o tal Olha Que ele tá Super longe Vamos ver Vai bater Vai voltar Vai atacar Só que provavelmente Perdeu Daí Não tem Tropa Ou seja O cara Foi com Mais tropa Do que Porra Gastar 5 mil Tem um pouco Dinheiro Não vai Valer a pena Miserável Deve ter Mandado Mais pessoas Na verdade Geralmente O que acontece O cara O cara O cara Vai E manda Mais pessoas E exército E E Não é mestre Esse cara Olha lá Daí eu saio No prejuízo Bem No prejuízo Isso daqui Também Mudou Antes Não tinha Essas madeirinhas Aqui Os botões Estão Com uma textura Melhor Dá pra ver Que Eles fizeram Uma remodelagem Na texturização Né Aqui Vamos Tentar Ver Se eu Consigo Curar E Utilizar Isso daqui Ah Tem bastante Então Beleza Aqui Eu gasto Arroz Meu O que Não tem Muito segredo Infelizmente Não Vale a pena Porque Amanhã Ou depois Você precisa Disso daqui E não Tem Então Ali É meio Que mancada Fazer isso Até porque Nossa O cara Foi lá Com sangue No olho Literalmente Mas eu Também Não mandei Sei lá O cara Mandou No desespero Ah Vou pegar E depois Vou voltar Que Geralmente Acontece Aqui Não dá Pra ver A zona De coleta Infelizmente Já Já Era Ali Foi na sorte O cara Rabudo E muito Mais forte Que o que Tem aqui Direto Direto Vai dar Nada Vai ter que Pegar Umas Migalhas Aqui Tudo Porque Não Mandei Os Personagens As vezes O cara Foi só Com os Heróizinhos Com os Comandantes E Daí Daí Esse Tipo De Zica Bom Agora Agora Vou falar Um pouco Sobre a Questão Do Ouro Ali Que Um Comentário Assim Ah É O armazenamento De ouro Ele é muito Ruim E Eu tenho que Concordar Cara Essa Deixa eu Deixa eu lembrar Onde Que Era Aqui No Próprio Armazém Aqui Ele não Mostra Que o Ouro Porque o Ouro No Armazém É só O que É Estocado É só A proteção O que Controla De fato A Quantidade De De Recursos Tá É A quantidade De mina Que você Tem Entendeu Isso Daqui Isso Daqui É o teu Limite Por Mina Por Exemplo Me Perguntaram Lá Por Que a Pessoa Não Conseguir Mais Fabricar Ouro Estocar Mais Ouro Alguma Coisinha Deixa eu Até ver Quem Foi Foi A Cristina Welling Ou Velen Sei lá Como é Que Pronuncia Isso Então O que Que Acontece Deixa eu Voltar Aqui O que Que Acontece Gente Serve Para Todo Mundo Tá É Você Precisa Upar Casa Da Moeda Né A Casa Da Moeda Onde Vai Aumentar O Limite De Dragão De Ouro Cada Casa Da Moeda Entendeu Então Vamos Pegar Aqui Que Você No No Bench 582 1400 Tá Vamos Pegar Aqui Num Mundo Perfeito Né Porque Assim Tem A tua Produção De Ouro E Tem Teu Limite De Dragões De Ouro O Limite É Sempre Aumentado Pela Casa Da Moeda Tá Escrito Já Aqui Né Elas Aumentaram A Produção E A Capacidade De Armazen De Ouro Diferente Do Armazém Né Armazém Que Que Ele Faz Ele É Diferente Ele Só Quando Ele Tiver Level 25 Daí Sim Que Ele Vai Começar A Proteger O O O Armazém Ele Só Protege Ele Não Aumenta O Estoque Ele É Só Proteção Mesmo Entende Só proteção De cereal De ferro De pedra De madeira Ele Só protege O armazém Serve pra isso Não é Muito Não Tá Então O que eu Já tinha recomendado Tem um vídeo Meu Que eu Falo Pra vocês Pesquisarem No meu Canal Que é Sobre Construções Que eu Dou a Dica De quantos Quantas Casas Da moeda Você Tem que Fazer Tá Agora Aqui Meio Por cima Eu Acho Que Não Tem Nenhum Lugar Que Dê Pra Ver Quantas Casas Da moeda Tem Tá Aqui Não Tem No Castelo Acredito Que Também Não Não Tenha Não Tem Também Aqui É Só Questão De Fortificações Resumo Na Verdade Né Não Tem Nenhum Lugar Quanto Nenhum Lugar Nenhum Infelizmente Né Mas Quanto A Isso Eu Meio Que Paciência Então O que Que Acontece Você Tem Que Contar Mesmo Que Nem Aqui Eu Tenho 4 5 6 7 8 9 9 10 Aqui Tem 10 Né Eu Tinha Deixado 10 Mesmo Que É O Ideal Você Deixar 10 Casas Da Moeda Aí Né Então A Gente Imagina Quanto Seriam 10 Casas Da Moeda Vezes 582 Mil Né Quanto De Moeda Você Conseguiria Deixar Ali Seriam 5 Milhões 8 24 Tá Lembrando Que É Óbvio Que No Futuro Bem Longe Você Pode Deixar Isso Em 662 Só Que Assim Você Não Vai Conseguir Aumentar O Limite De Dragão Dessa Maneira Porque As Pessoas Vão Vim Te Atacar E O Armazém Ele Não Vai Conseguir Defender Tudo Isso Entendeu O Armazém Vai Conseguir No Máximo 2 Milhões E 500 Mil Tudo Acima Disso Cara Já Vai Rodar Entendeu O Cara Vai Saquear Então O Que Acontece Geralmente Pra Tu Se Preocupar Com Essa Questão É Só Quando Você Estiver Upando Algumas Pesquisas Pro Level 10 Ali Ou Você Estiver Num Nível Muito Elevado Pra Você Atacar Uma Coméia Inteira Vai Ter Vídeo Aqui Também Talvez Eu Faça Live Eu Não Sei Onde Eu Vou Estar Atacando Coméias De Level Mais Baixo Assim Que Eu Pegar 200 Mil De Tropa Eu Vou Sair Queimando Tudo E Azar Sinto Muito As Coméias De Level Baixo Mas Vou Fazer A mesma Coisa Que Fizeram Comigo Com Nossa Guilda Com Nossa Aliança Porque A vida É Assim O Bagulho É Louco Nossa Mano Difícil De Fazer Aqui O Cara Da Pesquisa Isso Super Chato Então Assim O Que Acontece Geralmente É Isso Tá Então Você Vai Conseguir No Máximo Isso Por Aí Você Só Vai Conseguir Proteger Essa Quantidade De Que São Os 2 Milhões Né Aqui São Os 2 Milhões E 500 Mil E O Outro E Não Menos Importante Tá É Aqui Na Torre Mestre Você Consegue O Ouro Você Consegue Aumentar Em Até 30% A Capacidade De Você Armazenar Ouro Tá Então Tem Tesouro 1 Tem A Cunhagem Aqui Também Aqui Aqui A Cunhagem Na Verdade É Aumentar A Produção De Ouro Como O que Acontece Você Não Usa Produção Interna Não É Que Você Não Usa É Que Assim Por Exemplo Você Foi Dormir Hoje E Amanhã Você Acorda E De Repente Alguém Atacou O Teu Castelo Cara Você Já Vai Ter Ouro O Suficiente Entendeu Eu Vejo Pelo Lords Mobile Entendeu Então Aqui Tem A Capacidade De Ouro Esse Daqui É A Capacidade Vai Aumentar Mais 10% Sabe Então Você Tem Aí Praticamente É Deixa eu Calcular Aqui No Final Quando Tudo Tiver Perfeito Você Tem 30% Claro Isso Demora Muito Tempo Para Você Fazer Isso Demora Muito Tempo Para Você Chegar No Level 10 Muito Tempo Então Você Vai Ter Mais Praticamente 40% Não É Praticamente É 40% Tá Aqui Você Também Vai Conseguir Aumentar A Capacidade Do Abrigo Mais 5.000 Sabe É 5.000 É 50.000 Nem Sei Aqui É 50.000 Vai 500.000 Peraí 6.8 20.000 A Capacidade Do Abrigo A Capacidade Do Abrigo Só Tem Um Vai Conseguir Mais Uma Quantidade Grande Mas O Grande Tchan É Você Aumentar O Banco De Ferro A Grande Pesquisa Aqui É Você Aumentar Investimento Banco De Ferro Para Você Transformar Tudo Em Gemas Porque Custa Muito Tem Gente Que Pega A Cada Trinta Dias 97.000 Gemas Lá No Lords Mobile Tá Então É Isso Que Eu Estou Tentando Explicar Para Vocês Não É Vocês Focarem Na Questão Do Ouro E O O Interno Porque O O O O O Vocês Vão Ter Que Atacar Os Outros Ah Mas Como Que Você Consegue O 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 Na Base Da Sorte Porque É Um Jogo Pacífico Que demora Muito Sério Muito 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 Aqui Tem Uma Mina Acho Que é De level 4 Não Sei Não Vou Conseguir Lá Agora Que Vai Coletar Aqui 609 Mil Na Casa Da Moeda Uma Mina E a Outra 472 Então Uma Mina Eu Vou Coletar Um Tanto E Na Outra Eu Vou Coletar Outro Tanto Entendeu Se Vai Dar Certo Não Não Sei Porque Geralmente Era Para Ser 437 Não Sei Porque Aqui Vai Coletar 609 Sei Lá Entendi Por Que Foi Mais Coleta Do Que Deveria Ah Não Consegui Ah Não Tá Esquece Aqui A Mina Nossa Estou Confundindo Com Casa Da Moeda Gente Estou Louco Aqui Casa Da Moeda A Gente Tenta Sempre Pegar 470 Mil Cara É Muito Baixo É Muito Pouco Mas Como Estou Entre Essas Fazendeiras Estou Meio Pacífico Estou Tentando Sentir Porque A gente Está Tomando Muito Eu Estou Tomando Muito Eu Estou Tomando Muito Ataque Então Eu Tenho Que Dar Um Tempo Colocar Escudo Ficar Criando Tropa Sabe E o Grande Boom Não É Você Guardar Ouro É Você Ter Aqueles Total De Itens De Dragões Na Sua Mochila Entendeu É Você Ter Recursos Guardadinhos É Você Ter Esses Recursos Aqui Você Vai No Inventário Vem Aqui No Teus Negócio De Ouro Aqui Guardado Que Você Vai Pegar Isso Daqui Só Com Tempo De Jogo E Não Gastando Que Nenhuma Pessoa Louca Ali Que Às Vezes Eu Vejo Gente Que Fica Adiantando Coisas Para Fazer Que Entre Essas Não Precisa Eu Tenho Pesquisa Aqui Para Agilizar E Tal Mas Vai Levar Dois Dias Aqui Entendeu Ah Mas Você Não Quer Arqueiro Regio Só Para Upar Isso Daqui São Quinze Milhões Ou Seja Eu Vou Ter Aqui Condição De Upar Um Só Só O que Acontece Eu Já Sei Que Aqui Nos Negócio Desai Demora Dois Dias Aqui Não Vai Ter Como Mostrar Agora Mas Aqui Vai Um Milhão Isso Daqui Quando Chegar Level 8 Aqui Na Frente As Pesquisas Elas Vão A Pesquisa 4 Milhões É Muito Difícil Juntar 4 Milhões A Não Ser Que Eu Vá Lá E Ataque Alguém Então Eu Prefiro As Vezes Guardar Dinheiro E Tal Para Vim Aqui Treinar Um Monte De Exército Entendeu Eu Sei Que Eu Tenho Ter Aqui 100 KD Arqueiro 50 Mil Cavalaria 50 Mil Infantaria 50 Mil Lanceiro Para Poder Ir Em Cima De Alguém Explodir A Pessoa Porque Eu Sei Que Essas Infantarias Que Elas Vão Rondar Infantaria Morre Muito Rápido Sério Infantaria Morre Muito Rápido E Assim Para Você Que Viu Os Vídeos E Achar O Gudo É Rundo Cara Não Eu Já Pesquisei Alguns Lugares Para Me Atacar Aqui Já Vou Dando A Letra Não É Nada Pessoal Entendeu Não Entendam Milhões De Ouro Pô Tô Precisando De Quatro Milhões Cara Entendeu Eu Vou Chegar E Vou Estacionar Agora Travou Oxi Eu Vou Chegar E Vou Estacionar Do Lado Do Seu Castelo Entendeu Vamos Ver Se Agora Vai Dar Certo Não Sei Não O Firefox Está Extremamente Estranho Está Muito Bugado Cara Será Que Bacana Até Agora Entendeu Então O Vídeo Meio Que Ele Já Acaba Por Aqui Se Se Quiserem Fiquem A Vontade Mas Assim Não Não Há Eu Hoje Não Vejo Eu Não Vejo Outro Método De Você Conseguir Ouro Não Ser Já Escolhendo A Média De Vamos Aqui Para Fora Escolhendo Uma Média Aqui Uma Média De Pessoas Com Level Menor Que O Céu Porque Eu Já Passei Pelo Level 15 Eu Já Passei Por Esses Levels Aqui Eu Sei O Se Mexendo Aqui Eu Vou Plantar Meu Castelo Aqui Pum Já Vou Espionar Esse Cara Os Level 20 Aqui Porque O Resto Não Tem Não Tem Tropa Você Tem Que Não Tem Como Entendeu Eu Vou Agilizar Tropas Eu Vou Gastar Um Pouquinho Com Com Acelerador E Recurso Só Para Deixar Nos 250 K E Vou Meter Logo Aqui Que Vai Ser Blum Blum Vou Meter Justamente O Que Precisa Para Saquear O Caquear Esses Castelos Aqui E Fazer Limpo Entendeu Aqui Eu Acho Que Não É Nada Aqui É Coisa Diferente Aqui Também É Coisa Que Tem Que Deletar Que Não Tem Nada Aver Só Para Saber O Que Tinha Minérios De Level 5 Então Aqui Não Precisa Esse Pessoal Aqui Também Estão Aqui Ainda Esse Pessoal Que É Muito Passivo Sabe Então Eu Vejo Que Tem Os Level 21 Aqui Que Cara Vou Colocar De Novo Vou Pegar Meu Castelo Colocar Aqui Do Lado Os É Muito Difícil A Pessoal Conseguir Tudo Isso De Tropa Entendeu Então Ah Mas Você Vai Atacar O Cara Que Level 22 Cara Eu Vou Ver Não Tem Não Esse Cara Level 21 É Difícil Ele Conseguir Tropa Entendeu Mas Eu Pretenderia Queimar Level 12 Level 20 Level 18 Entendeu Outro Level 18 Level 16 Queimar Todos Esses Castelo Que É Menor E Só Chegar Aqui E Vê Né Ó Vou Até Aproveitar Ó Aqui O Cara Tá Vindo Com Ouro Ou Até Aproveitar Esses Esses Caras Aqui Que Estão Às Vezes A BLL Vem Aqui Faz A Limpa Nesses Caras Aqui Também É Acontece Cara Infelosmente Acontece Mas HBR Tipo Aqui Acho Que É Rush É Rally Tá Rally Aqui O Pessoal Da BLL Mano Ataca Com 280 Mil Esses Caras Que Não Pode Ver Todos Vivem De Escudo Exive Aqui Nessa Ilha Louca Aqui Aqui É Um Lvl 25 Né Aqui É Um Risco De Atacar Mas Esse É Bem Engraçado Bem Engraçado Mesmo Aqui O Pessoal Da Butcher Aqui Tem Ser Tudo Talvez Conta Banco Entendeu Já Não Sei Que Fique Tudo No Level 9 Level 10 Mas Eu Vou Chegar Ali Para Dar Um Oi São Doze Pessoas Que Tem Uma Guilda Só Então O Negócio É Encostar O Castelo Aqui Ver Que Se Isso Daqui É Tudo Conta Banco Mesmo Se Não Foi Também Já Sobre Para Esse Pessoal Da A Aqui Esse Pessoal Da Ni Aqui Tem Os HBR Perdido Aqui Só Que O HBR Tá Tudo Com Escudo Então É Meio Complicado Estranho Até Atacar Esses Caras Aqui Mata Do Rei Tem Os Perdidos Aqui Também Level 14 Level 21 Entendeu Aqui Eu Não Sei Por Que Eu Tinha Salvo Acho Que Era Aqui É Ver Algumas Pessoas Estão Lugares De Mapas Que Eu Passei Né Aqui 9x1 Daqui Eu Passei Para Esses Lugares Tipo O Pessoal Tá Meio Que Desolado Né Aqui O Cara Da Yaya Que Os Cara Perdido Aqui Aqui Mais Aqui Também Eu Quero Dar Sasa A E Level 22 Esses Carinha Mais Isolada Assim Vem Aqui Claro Sempre Torcer Para Que Realmente Tenha Alguma Coisa Né Porque O Único Jeito Ali É Assim Que Ele Pensando Pô Preciso Juntar 8 Milhões Preciso Subir A Preciso Subir A Pesquisa Na hora Depois Volta Para Coméia Fiz Ali O que Deu Pronto Já Era Tem 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 Coméia Acho Que É Só Isso Aqui Que Eu Tenho No Negócio Deixa Ver Aqui Defesa Tem Uns Ponto Random Que Eu Fiz Aqui Tem O Pessoal Da N I N I N I HBR Tinha Umas Costinhas Aqui Que Eu Vê Cadê Aqui Esses Pessoal Da TDP Aqui Também Tem Os Caracol Escudo Leve 24 25 Escudo Cara Esses Daqui Mano Talvez 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 Dei Para Fazer Alguma Coisa Aqui O Pessoal Da RHN Esse Aqui Eu Teria Que Atacar Para Ter Uma Noção Que Eu Level 17 Já Fui Dessa Guilda Aqui Também Os Caras Não Desistem Esse 5 Aqui Eu Sei Que Os Caras Não Atacam Mas O Pessoal É Muito Passível E Outra Atacar Num O Arco Os Caras Não Estejam Online Entendeu Aqui Dá Para Ver Claramente Quero Ver Aqui O Junta Havik Tá Atacando Ali Pata Que Não Level 16 Brota Aqui Entendeu Já Explode O Cara Esses Caras Que Eu Sei Que São Muito Passivo Já Joguei Com Esse Quero Não Consegue Fazer Nada Só Coloca Um Bolho Entendeu Só Coloca Um Bolho Acho Que Meus Planos A Princípio Seriam Esses Não Sei Que Eu Tava Querendo Lembrar Onde É Que É O O Tine Tine Aí Os Quero Tudo Offline Aqui Blum Blum Vocês Quero Com Bolho Aqui Aqui Tá Online Nesse Horário Que Tem As Vezes Que Você Pega A Comé Do Cara E Tá Offline Entendeu Então Tem Que Ficar Acompanhando Aqui Online As 18 Hores Então É Bom Atacar Os Caras Meio Dia Num Sábado Um Domingo Um Feriadinho Que Tem 89 Dá Para Fazer Além Porque Não Sei Esses Caras Que Ficam Do Lado Desses Aportes Poxa É Muito Suscetível Olha o Pessoal Dando Nii Estão Se Mexendo Para Algum Lugar Coloca O Castelo Aqui Pum Pega O Level 21 22 24 15 21 Ainda Vem Aqui Entendeu Aqui Já Tem Alguns Castelo Queimando Então Fazer O Que Rally Ou Atacar Provavelmente Tendo Coletar O Cara Tirou As Trovas Perdeu Horário Também Das 18 Hora Enia As 18 Hora Rochedo É Sempre Quem Tá Perto Aqui O Pessoal Da GKT 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 Da GKT Aqui Vem Aqui Pum Pega Esse Cara Level 18 15 20 Ali Aqui Tem Mais Nossa Mano Bugou Tudo No Negói De Acelerador De Harder Olha Isso Que Bizarro Daí A Falta De Aqui Quem Mais A DPA Pode Descar Aqui Mano Enfim Tem 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 Guilda Aqui Que Eu Vou Acabar Fazendo Isso Vou Acabar Encontrando Já Vou Marcando Os Pontos Ali Média De Level 18 15 Entendeu Tem Os Caras Que Mais Ou Menos Mas Geralmente Fica Rosa Que Tá Muito Próximo Dos Pontos De Pico Ali Era Isso Galera Se você Gostou Do Vídeo Curta Compartilhe Não Tem Jeito De Você Fazer Milagre E Aumentar Drasticamente Seus Seus Recursos Eu Tava Com Esses Bug De Acelerador De Hardware Aqui Quando Necessário Já Vi Aqui Que Eu Jogo Ou Jogo Bug Mano Não Sei Por Que De Desempenho Aqui Hum Limite De Processo De Conteúdo Eita Várias Abas Talvez Estava Bem Agora Vamos Sair Vou Fechar Aqui Só Para Mostrar Para Vocês Que Eu Vou Fechar E De Novo Daí Vai Abrir Uma Tela Super Branca Para Vocês Eu Acho Que Tá Bugado OBS Já Ficou Na Tela Branca Já Travou Firefox Isso É O Que Acontece O Acelerador De Hardware Não Não Tá Mais Funcionando Para O Firefox Não Faço A Mínima Das Ideias Do Por Que Mas A Precipe Era Isso Até O Próximo Vídeos E Fui Que Bugado Vamos